Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a gente pode estar personalizando essa caixinha milk aqui com o tema moranguinho, tá? O mesmo tema do vídeo anterior que a gente fez aqui. Então vamos lá, eu já trouxe o meu papel para cá e aí eu quero começar aqui. Bom, sempre eu começo fazendo um deslocamento, vou deslocar externo, tá? Que vai ser a minha sangria. Aqui como o meu papel é menor, e aqui não tem como, igual no core, eu transformar ele num papel só para me preencher de uma vez só. Eu quero preencher tudo isso aqui em cima com essa estampa aqui. Então eu vou mostrar o que eu faço, o que funciona para mim e vocês verem aí se vocês gostam dessa opção. Então como que eu faço aqui? Eu criei esse deslocamento, então eu crio um retângulo aqui, ó. Eu posso tanto criar um retângulo, não vou criar um retângulo, vou mostrar para vocês as diferenças. Eu vou posicionar ele aqui, ó, bem em cima, vou colocar ele atrás do meu molde e vou posicionar ele bem em cima. Qual a coisa, ó, coloco o zoom aqui para ele encaixar aqui. Perfeito, ó, o verdinho encaixou aqui, ó. Beleza, fiz aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu posso colocar ele um pouquinho para cá. Pronto, ficou ali na sangrinha. E vou duplicar ele. Vamos duplicar uma e duas. E jogar para trás ele para mim ver aqui onde que ele vai cortar. Agora, para ele ficar certinho, ó, eu tenho que encaixar ele, ó. Encaixar ele. Vamos ver se vai ter encaixe, né? Era para... Hum, eu vou ter que subir ele para encaixar, ó. Porque aqui encaixou... Ah, não. Já encaixou. Não, não encaixou bacana, ó. Meu Deus. Eu fico revoltada quando um designer faz uma coisa dessa. Então, o que que a gente pode fazer aqui, ó. Porque no caso a gente vai ter que subir ele, porque ele não vai encaixar nesse morango, ó. Tá vendo? Vamos tentar encaixar manual aqui. Ó, agora encaixou. Ó, encaixou. Mas eu tive que tirar ele aqui do lugar. Não posso esquecer, tá? De voltar ele para ir para o lugar. E vamos encaixar esse outro. Esse aqui também, ó. Vai ter que subir. Ó, tá vendo? Pronto. Agora encaixei eles. Só que agora eu tenho que deixar os três na mesma posição, né? Então, vamos aqui nessa área morta aqui. Ó, todos tiveram que subir um pouquinho. Então, vamos tentar. Opa. Clico. Shift. Seguro. Opa. Clico nele. Clico na edição de pontos. Shift. Para selecionar os dois pontos. E aqui eu vou deixar bem próximo, ó. Eu subo. Tento deixar aqui o mais próximo possível. Pronto. Ó, encaixou, né? E aqui a mesma coisa, mas não vai dar certo para ir. Vim para cá. No caso, vai dar ruim. Eu encaixei esse com esse, mas eu vou ter que subir novamente. Vamos fazer, gente. É bom. É ruim isso aqui acontecer porque o designer pisou na bola, mas é bom para vocês aprenderem. Vamos fazendo aos poucos aqui. Shift, seleciono os dois pontos, encaixo ali. Ver se encaixou aqui. Aqui não encaixou. Ó, aqui não vai mais esse coreum. Mas vamos pegar a mãozinha e vamos trazer para cá. Aí, com ele selecionado o shift, seguro os dois pontos e com a setinha eu vou subindo. Praticamente encaixou. E vamos ver. Tudo está encaixando aqui, ó. É, eles parecem ser um só. Beleza. Então, agora o que eu faço? Eu não posso agrupar, tá? Porque ele não vai funcionar se eu agrupar. Então, eu vou sempre trabalhando com ele do jeito que ele está. Aí, encaixo aqui. Estava, ó. Perfeito. E agora, ó. Com ele certinho, eu posso até selecionar os três novamente e diminuir um pouquinho. Vai ficar uma estampa mais bonitinha, né? Eles têm que ficar separados, né? Lembrem-se. E aqui, o nosso, a nossa sangria. E aí, sempre nos meus vídeos... Não peguei a sangria. Agora eu peguei a sangria. Eu vou pintar a sangria só para vocês verem. Ó. E aí, nos meus vídeos sempre se repete. Eu vou estar usando isso como uma faca. Então, eu recorto. Eu sempre recorto ele. Então, eu copio. Né? Eu com essa... Faz com a tesourinha que é melhor. Eu recorto. Depois eu dou um Ctrl F. Que o recortar, ele vai ficar na tua memória. Ele vai tirar daqui, mas vai ficar na tua memória. E com o Ctrl C ou o Ctrl F. Na verdade, eu uso o Ctrl F. Ele vai colar no mesmo lugar. E aí, eu não preciso de ficar fazendo... Deslocando toda hora. Tá? Esse é o intuito. Ele não está deslocando toda hora. Então, com ele selecionado a minha sangria. Shift. Segura em 1. Por isso que ele não pode estar agrupado. Porque agrupado não funciona. Então, eu vou lá no meu interseccionar ou recortar. E aí, desculpa. Ele não pode ter cor esse aqui. Desculpa. Esse daqui tem que ter só as linhas de corte. Isso. E shift interseccionar. Aí, Ctrl F. Eu não copiei, gente. Vocês acreditam? Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Eu vou pegar esse daqui, que é a minha sangria. Ctrl C. E shift. Seguro. Interseccionar. Ctrl F. Shift. Ele já... Por que shift? Porque esse daqui já fica selecionado quando eu coloco aqui. Quando eu dou um Ctrl F. Aí, seguro esse. Interseccionar. Ctrl F. Shift. Seguro esse. Interseccionar. Pronto. Aqui em cima já está pronto. Eu vou pegar os três. E agora sim eu vou agrupar, porque eu não vou utilizar mais. Eu vou colocar para trás para aparecer aqui a minha... O meu molde, né? As minhas linhas de corte. Pronto. Já estão prontas aqui. Agora, eu vou fazer esse chapéuzinho aqui. Vou deixar bem perto. Aí, ele ficou distante. Mas não tem problema. Nesse caso, pode deixar, porque eu vou usar o negócio que vai sumir com ele dali. Então, o que eu vou utilizar aqui? Posso estar utilizando... Desenhar polígono. Não vou desenhar polígono, porque aqui não vai ter um... Então, vou desenhar um retângulo. Bem em cima da linha. Desenhar um retângulo. Pronto. Vou deixar o retângulo do mesmo tamanho. Aqui. Pronto. Venho em editar pontos. Eu vou colocar um ponto aqui. Aí, depois eu vejo se é ali que eu quero. Clico nesse ponto e excluo. Clico nesse ponto e excluo. Agora, eu vou endireitar esse ponto aqui, ó. Porque ele não ficou bacana. Ele tem que... Ficar em cima da linha. Ali embaixo não ficou. Ah, é por isso que o outro chapéuzinho está errado. Vai ver. São essas linhas que estão erradas. E eu não posso subir aqui agora. Então, eu vou deixar assim, tá? E aí, eu posso pegar esse também, esse chapéuzinho aqui. Dar um CTRL C, um CTRL V. E colar aqui do lado. Sabia que eu ia pegar. Ó, ele está selecionado. A melhor coisa é trabalhar com cor. Porque aí ele... Você clica no meio, ele fica preenchido. É o arquivo que está errado. O desenho do arquivo que está errado. Por isso que o outro eu não consegui aproveitar. Pronto. E agora aqui eu vou colocar a cor que eu quero. Eu vou usar... Eu quero um verdinho. Vou usar esse verdinho. Reduz o tanto que você quiser. Eu estava trabalhando com 100. Vamos ver se esse 100 fica bacana. Vou deixar 100 por enquanto. Eu vou pegar ele. Vou dar um CTRL C para ele ficar na minha memória. Jogo para trás. Pego esse aqui. Shift. Recortar. Não ficou legal, né? CTRL Z. Menor. Seleciono só ele. E Shift. Deixarei bem pequenininho. Do tamanho aqui que... Está aqui. E aí eu CTRL C de novo. Porque agora eu diminui ele. Ele ficou outro tamanho. Clico aqui. Shift. E... Opa. Intercepcional. Beleza. CTRL V. Coloco ele aqui. Para trás. Clico aqui. Shift. Intercepcional. Pronto. Você também pode fazer uma sombra. Aqui. Como que você... Eu faria essa sombra. Tá? Pego esse daqui. Duplico. Vou fazer essa sombra aqui do lado. E vou fazer ali para não dar problema. Pego esse daqui. Coloco uma linha. Qual que é a linha? Vou colocar... Não. Vamos colocar já a linha... GURGE. Bem... E vou retirar o preenchimento. E com esse daqui. Vou colocar um bem largo. Vamos ver. Quatro. Cinco mesmo. Vai ficar bem destaque. Venho aqui. Estilo. Minha transparência. Você vai ver uma transparência bacana. E coloque aqui. Sua sombra. CTRL D. Encaixa direitinho aqui. E aqui você pode fazer também. Nesses daqui. Como que eu recomendo você fazer esse daqui? Pego o molde. CTRL D. Levo ele para fora. Desagrupa. Você só vai querer o de... Essa parte aqui. CTRL Z. Porque eu tenho que... Espera. Vou só fazer um retângulo para mostrar para vocês. Como que você faz? Deixa esse retângulo ali. Só para a gente saber o tamanho. E aí aqui você... E aí... SHIFT. Interseccionar. Esse tamanho que você quer. E aí... Direita com a setinha do teclado. Pronto. Aí ali você pode... Pegar... Uma cor desse morango. Por exemplo, essa. Já preencheu. Lembra que colocamos cinco lá. Ficou bacana. Cinco. Você pode vir aqui e... Criar caminho composto. Que aí fica um só. Vem na linha. E transparência. Tanto que vocês acharem melhor. Lembrando que se vocês estão achando grande, ó. Pode ir mudando, tá? Não é definitivo. Aquele tamanho que você coloca inicial. E aí encaixa aqui, ó. Vai ficar uma sombra. E se vocês quiserem, ó. Melhor ainda uma sombra. Como que vocês vão fazer? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Que é um deslocamento interno. Ó. Tá vendo? Um deslocamento interno. Mas aí... Deixa eu diminuir aqui. Isso. Ó. Que aí ele fica dentro ali, ó. Tá vendo? Mas eu não me agradei. Porque ele tem ajustes. Tá? E você faz os ajustes. Se você quiser daquele além. E eu vou ficar com esse daqui mesmo. Pronto. Já tem sombra. Isso aqui tudo vocês podem agrupar. E ficar agrupadinho. E jogar pra trás. Agora, aqui embaixo, eu posso tá fazendo os novos espaços. Eu vou usar o retângulo. Pra fazer aqui, ó. Aí, esse daqui sempre vem pra cá por causa da sangria. Esse aqui também pra cá por causa da sangria. Tá? E aí, vamos buscar um papel. Agora. Vou colocar esse tipo de pó. Vou deixar aqui. E agora, um novo papel. Esse. Vou colocar esse. Pra trás. E agora, pra deixar ele bonitinho. O que que eu faço? Clico. Faço uma sangria. Um deslocamento de dois milímetros. Pronto. Ó. Clico no meu papel que eu fiz. Os únicos que eu vou fazer são esses dois. Por isso que eu já não iniciei com uma sangria, tá? Porque eu uso só esses dois pra precisar. Clico nele. Antes, eu vou copiar isso aqui. Ctrl C. Então, clico nele. Shift. E interseccionar. Que ele fica cortadinho, bonitinho na sangria. Ctrl F. Pra colocar minha sangria de novo. Shift. Clico aqui. E interseccionar. E sempre colocar pra trás. Suas linhas de corte ficarem pra frente, tá? Aqui, vou dar um Ctrl F pra ficar minha sangria. Se vocês quiserem, vocês já podem colocar um papel na sangria, ó. Só pra servir de sangria mesmo. Pode ser um papel já que esteja aqui, tá? E eu vou utilizar esse rosinho aqui, ó. Pra não ficar muito, ó. Vou utilizar esse rosinho, ó. Pronto. E vou retirar a cor de bordo. E colocar pra trás. Como o meu molde está agrupadinho, tudo que tá aqui eu posso agrupar. Pra não ficar solto, pra não me atrapalhar, tá? Principalmente essas partes aqui, ó. Tá? Junto com a minha sangria, tá? Mas eu vou... Só essas partes aqui eu vou agrupar. E vou jogar pra trás. E pego esse daqui e joga pra trás. Pronto. Agora, eu vou colocar... Eu vou usar esse daqui. Eu vou usar este daqui. Eita coisa grande. Vou usar esse daqui. Este. Deixa eu salvar aqui, que eu tinha esquecido de salvar, né? Vai que acabe energia, alguma coisa eu perco. Então, esse daqui, isso eu posso reduzir 33%. Ai, que medo, gente. Olha. Aqui, normalmente, pra ele não andar junto, eu sempre centralizo. Ou antes de colocar aqui. Por exemplo, eu faço um retângulo, deixo separado aí. Eu vou centralizando ou no olhômetro mesmo, tá? Ctrl D. Coloco aqui. Aqui vocês vão colocar o nome da criança, a idade. E o moranguinho. Acho que eu vou rastrear pra colocar uma bordinha branca nelas. Aí, eu já vou fazer tudo junto, tá? No vídeo anterior, acho que ficou uma dúvida ali, da pessoa não saber como que funciona esse rastreio. Por que que eu tiro a cor? Pra ficar mais fácil. Porque aí, com o preto, ele... Aqui na hora que você vai rastrear, ele identifica melhor, tá? Então, eu sempre, em todos os meus vídeos, eu tiro a cor. Coloco isso aqui pra cá. E venho e rastrear a borda. Rastrear, né? Área. Ó, e ele já rastreia. Rastrear a borda externa. Clico neles e cancelar. E cancelar. E posso fechar esse daqui. Selecionar os dois também e fazer um... Ah tá, desculpa. Eu não posso selecionar tudo. Ctrl Z. Por que? Eu tenho que selecionar os dois e tirar a seleção da moranguinha, ó. Com o Shift. E aí, sim, deslocar. E pintar de branco e tirar a cor de linha. E colocar pra trás. Ainda ficou uma linha aqui, tá gente? Deixa eu ver. É, essa daqui. Eu posso deletar. Porque como eu fiz as duas junto, o rastreio, elas ficaram juntas. Eu vou até mostrar pra vocês como que funciona isso aqui. Eu vou colocar uma cor que vai ficar mais fácil de tirar, ó. Tá vendo? Quando você rastreia junto, ele fica. Não pode esquecer, se você for cortar de tirar... Cortar as moranguinhas separadas, você não pode esquecer de tirar aquela linha. Que é aquela linha assim que você rastreia. Eu uso ela pra fazer o deslocamento. E eu não posso esquecer de excluir ela. Pronto aqui. Isso aqui eu vou deixar. E aí eu vou... Vai no olhômetro mesmo. E essa é aqui. Ó, ficou certinho embaixo que eu queria mesmo. Com ela selecionada, ó. Ou eu aumento pra ficar grandona, ó. Chama bem atenção. Eu duplico. E aí, ajusto ela aqui. Ó, encaixo ela. Ó, vou deixar assim, tá? Vou selecionar as duas. Vou agrupar. Vou duplicar. E vou... É... Refletir acima. Pra mim, colocar aqui, ó. Por isso que eu falei que não ia ter problema aquele espaço ali, tá? Olha só, gente. Que maravilha. Esse aqui eu posso deletar. E esses aqui... São o que você pode estar colocando de aplique. Ah, só vai aplique aqui. Então, aqui você pode colocar outro... Colocar o gatinho. Colocar o gatinho. Eu vou colocar aqui sem... Eu vou colocar ele aqui, tá? Mas podem colocar um... Um contorno branco que vai ficar melhor. Ó, tá aqui. E esse daqui, vocês estão vendo que ele tá com uma borda preta. Eu coloquei só pra identificar. Agora eu já posso tirar essa borda preta, que não vai cortar. E essa daqui, vocês podem colocar um tracejado, ó. Mas eu não gosto de usar o tracejado da linha. Melhor aqui. Ó, a espessura do tracejado. Vai ajustando. Então, fica melhor se for esse menor, ó. Tá? Vão escolhendo do jeito que vocês quiserem. Tá ficando muito feio. Vou deixar ele liso assim. Tá um e meio, né? Dois e meio. Um e meio. Vou deixar. E esse daqui vai tá um e meio. Um e meio. Um e meio. Pronto. Esse daqui também tá com preto esse fundo aqui. Sempre tem que ficar atento, gente. Sempre. Senão não dá certo no final, ó. Vou agrupar. E vou agrupar. E aí vocês podem escolher um aplique bem lindo. Tá? Não, eu não vou pegar. Eu tô com um pouquinho de pressa que tá ficando muito. Vou duplicar isso aqui, ó. E aí vocês podem tá fazendo esse daqui, ó. Pode escolher outro pra ficar aqui, né? Pra não ficar... Não ficarem iguais. E pronto. Esses daqui são seus apliques. E essa é a sua caixinha. Com... Né? Com sangria. Com tudo. Esses daqui também, ó. Se vocês quiserem recortar, vocês podem recortar. Só tem que desagrupar. E recortar uma vez. E depois recortar outra. E depois agrupar. Ah, outra coisa. Deixa eu só vir aqui em enviar. Só pra não ficar dúvida. Quando eu coloco aqui em enviar, automaticamente ele vem pra esse simples aqui, ó. Então, quando eu trabalho dessa forma, mostrando essa... Né? Desse jeito de... Esse modo de... De trabalho. Sempre é linha. Gente, olha o que ele vai cortar. Ó. Esse aqui. Como esse aplique aqui, eu não tinha... Não tava bem... Eu tirei ele daqui, então ele ficou sem linha de corte. Mas, ó. Não tem nada aqui que não era pra cortar. Se você deixar no simples, ó. Tá tudo errado. Por isso, que quando eu passar pra vocês algum passo a passo, que eu não ficar falando... Ai, tira a linha de corte. Né? Cuidado com o que vai cortar. Não. Não precisa se preocupar. Eu só vim aqui, ó. Linha. Cortar por linha. Ó. Tem linha verde, tem linha tudo. Ele não vai cortar. Tá? Ó. Só você tirar. É. Aqui tá... Tá pra cortar. Então, vocês tiram. Ó. A única coisa que eu corto aqui são as linhas vermelhas. Então, você tira tudo isso daqui, ó. Ele só vai cortar as linhas vermelhas. E as duas vermelhas aqui, normalmente, eram pra estar da mesma cor. Mas não tem problema. Eu sei que o vermelho é daqui. Eu não usei verde, não usei rosa aqui. Usei só a vermelha pra corte. Então, ó. Dá tudo certo aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode deixar aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau.